Música Salve, salve galera, aqui quem fala é o Lucão Estamos aqui com mais um vídeo para o canal galera E hoje eu vou estar falando aqui sobre essas quests Bom, você tem essas quests diárias aqui que você pode pegar Como eu te falei na diária São 10 quests que você pega todo dia Bom, mas caso você... Ah, eu não tenho muito tempo para fazer essas quests Então o que você pode estar fazendo? Você está vendo aqui como eu tenho 768 dessa adventure E eu coloco aqui para usar ela Então eu venho aqui e compro missão rápida do level 85 Ah, beleza, eu vou comprar aqui 10 delas Opa, comprei Aí eu vou vir aqui nas quests Venho nas quests aqui, aceito Conclui, opa Ó, muito mais rápido, muito mais simples Do que você ficar fazendo as quests lá Tá que normalmente as quests tem muitas vezes que você é só falar com o NPC Mas... Mas... Muitas vezes isso aqui é mais simples e mais rápido, né? Para estar fazendo E, né, na questão você tem outras opções para... Para estar fazendo essas quests Vamos supor Vamos supor, ó Você vem aqui no NPC, né? E consertar a falha Aí, beleza Ah, eu estou querendo vir aqui nesse... Deixa eu ver Aqui Level 45 Esse aqui é mais alto Bom, floresta de Pile Aqui Tá sendo um nível mais alto Mas... Ah, é O mais alto que eu estou vendo É esse aqui, ó Que eu estava Bom, é... Estou aqui, ó Nessa... Eu tenho que fazer essa quest aqui, né? O que eu fiz ontem Ah, bom Aí eu tenho que dropar um item Eu não sei se esse item aqui Vale alguma coisa Não vale porcaria nenhuma Eu também não E essa armadura Essa armadura vale quase nada Os itens mais valiosos Eu acho que está em Paio O Rosário Desce isso aqui Não Aí, ó Na hora que foi descer Eu mudei Bom, vamos lá Aqui O Rosário vale quanto? 389 mil Aí tem esse Da Seleche Ó, tá Ataque mais 42 Nossa, muito bom Acho que vou ficar só em Paio agora 271 mil E Essa capa aqui 123 mil Então, você Você vai lá Você vem aqui E aceitar, né? Beleza Você confirma Aqui, ó Você aceitou a fenda Beleza Lembrando pra vocês Aqui do lado Com esse NPC E o que acontece? Você comprou Você aceitou a fenda Então você vai vir aqui Vai clicar Então aqui Então aqui eu vou colocar Em Paio Paio é um dos mais caros que tem Então, ó Tanto grau de Paio Eu vou comprar aqui 5 Que vai dar 50 Né? E simplesmente Eu vou lá em Paio Né? Vamos lá em Paio Eu acho que eu Não tenho o mapa certinho de lá Teleporte Paio Então vamos lá pra Paio Fazer esses drops aí Né? Vê se a gente tem sorte Vai ter umas quests aí Já pra me Entregar Pra fazer Depois eu faço Porque eu tenho Não peguei muita quest aqui Então É Tem muito lugar aqui Pra fazer Não façam isso, galera Fica pegando muita quest aí Depois você não sabe Nem o que que você Você tem que fazer mais Então, beleza Vamos lá Na fenda, né? Ah É Isso funciona pra Pra O seu Vamos supor Você tem um personagem Level 15 Lá que você fez agora E você quiser fazer isso Pra ele Você consegue fazer também Você deixa lá Aqui até o boss Aqui, ó É, ó O bossinho aqui Você quiser matar Tá aqui no server 4 Aqui Que você matar Eu não consigo matar ele Então deixa lá Então bora, bora, bora Galera Chegando aqui na fenda Então vem aqui na fenda Clico Aí, né? Tá pedindo aqui, ó Pra mim usar um Tanto grau Eu venho aqui Uso ele Ó 3, 4 segundos São 5 segundos Que você espera, né? Tcharam Acabou Você tá ganhando XP Tá vindo seus loot Né? E Os drops Que você pode Tá fazendo No caso Eu dropei de novo Esse bracelete aqui Ó Nível 33 Então Deixa eu ver se ele faz alguma coisa Bom Não é lá Aquelas coisas assim Então Mas Né? Dropei aqui também Um Uma Caixinha, né? Que não vale quase nada Diz ele E umas coisas muito boas Que você dropa São isso aqui, ó As comidinhas São ótimas Beleza Aí você vai lá Opa Já nasceu aqui do lado De novo Vai esperar os 5 segundos E vamos lá Pro drop novamente É muito mais fácil E prático Né? Pra você que não Vamos supor Ah O Você é nível 50 E o E aonde você tem que ir É nível 70 Você não consegue matar Os personagens Então você vai lá E E usa isso daí E mata muito mais fácil Aí você espera ele voltar Ó Voltou Vamos ver onde ele tá Ó Ele tá aqui embaixo Você clica lá Ó Rapaz Eu sou um cara muito cagado Ah Vai dar sorte Você conseguir dropar Aí não Ou não, né Galera Vai dar sua sorte Bom Eu até agora Não tive sorte nenhuma Pra dropar Você tá vendo Que era a minha terceira Tentativa aqui Eu não dropei nada Além daquela poção Né? Dropei uma faquinha Agora Certamente já tá Aqui é ruim Se não for aqueles do drop Nunca Não dá pra vender E não vale praticamente nada Bom, então é isso aí galera Que eu tinha pra falar pra vocês Eu vou ficando por aqui Se você gostou do Do vídeo Deixe seu like Né? É... Compartilhe o vídeo aí Pra ajudar a nós E... Se você quiser entrar na minha guilda Estamos aqui ó No servidor DR4 Né? A... A guilda é a Fatality Né? Fatality São os No level 4 Aqui Então se você quiser vir Vai ser bem-vindo Estamos aí galera Valeu Falou Fui Tchau 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 Obrigado.